Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Instituto Simas de Ensino. Nós estamos na série Profissão Técnico em Radiologia. E hoje eu vou te explicar por que você deve começar a sua formação pelo nível técnico. Primeiro porque o nível técnico tem uma formação mais rápida, ele é mais barato e ele te dá uma possibilidade de uma alta empregabilidade quando a gente compara você, por exemplo, com outros profissionais da área da saúde. Por quê? Quando abre um concurso público e quando abre um processo seletivo, a maior quantidade de vagas são para os técnicos da área de saúde. E aí você pode estar me perguntando o seguinte, Lucivaldo, mas quanto eu vou investir nessa formação? Olha, eu quero te dizer o seguinte, pense em você passar 18 meses estudando uma formação de nível técnico. Você vai fazer um investimento que você, após formado, após você ter entrado no mercado em 2 meses, você recupera o investimento de 18 meses. E sabe o que significa isso? Significa que o investimento é muito baixo quando eu comparo com o retorno que você terá após você entrar no mercado. Se a gente pegar um exemplo aqui de outras profissões que são mais tradicionais, por exemplo, direito, administração, medicina, enfermagem, biomedicina, essas formações têm um tempo de retorno mais demorado quando eu comparo com os cursos técnicos. Significa que investir em um curso técnico ainda é uma boa saída para você que tem poucos recursos para fazer uma faculdade, por exemplo, investir em uma formação de nível superior. Então eu recomendo fortemente que você faça o que eu fiz. Eu comecei pelo curso técnico. Fiz a minha formação de curso técnico, depois fiz uma especialização pós-nível técnico. Quando eu estava trabalhando, eu decidi avançar nos estudos e fui fazer uma graduação tecnológica em tecnologia, em radiologia médica, e depois fui buscar a minha pós-graduação. Mas entenda uma coisa, os meus cinco primeiros empregos eu consegui sendo técnico em radiologia. Então é uma boa opção, é uma boa oportunidade. Você só vai precisar se dedicar aos estudos, precisa estudar, precisa se preparar, porque o mercado é competitivo e ele é seletivo e precisa ser assim. Afinal de contas, você vai cuidar da saúde das pessoas através da produção de imagens médicas. Então eu espero que você busque ser um profissional diferenciado, busque ser um profissional competente e com qualidade. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, traz mais pessoas aqui para o canal, curte esse vídeo, curte o canal e ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações quando um vídeo novo chegar aqui no canal. Abraço e até o próximo vídeo.